Santo Antônio de Lisboa, um lugar que preserva a história e cultura soriana em suas construções e tradições. Venha comigo explorar essa atmosfera acolhedora e autêntica em Floripa. Sejam bem-vindos ao Trips e Flix para mais um passeio pelas praias de Florianópolis. Estamos no distrito de Santo Antônio de Lisboa, ao norte da ilha de Santa Catarina. Aqui você vai encontrar uma rica gastronomia com base nos pescados e frutos do mar, com especial destaque para as ostras que são cultivadas localmente. Bom dia! A nossa caminhada agora é por Santo Antônio de Lisboa. Quer ver como é que está aqui no verão 2024? Então vem comigo! O lugar é bem pequeno, mas cheio de bons restaurantes e de muita história, preservado em suas construções e tradições locais. Casas com pinturas vivas e alegres painéis compõem o ambiente acolhedor desse lugar, que se orgulha das raízes açorianas, muito ligadas à pesca e ao artesanato. E aqui estamos no centrinho de Santo Antônio, rodeado por casas no estilo colonial e muitas cores vibrantes. Sua origem data de 1698, com a chegada dos primeiros colonos açorianos. Estamos na praça Roldão da Rocha Pires. Essa praça tem uma história bem peculiar. Aqui foi a primeira calçada de toda Santa Catarina. Pois é, ela foi revestida aqui com pavimento de pedras para a passagem do imperador Dom Pedro II. E a calçada está bem aqui. Então essa é a calçada que foi feita e inaugurada exclusivamente para a passagem aqui do imperador Dom Pedro II. Então ela é feita com grandes pedras irregulares. E foi a primeira em Santa Catarina, justamente para tentar impressionar o imperador com a modernidade aqui da ilha. Algumas pedras trabalhadas, provavelmente faziam parte de algum prédio. E tudo isso é parte da história. E aqui do lado nós temos o casarão, onde Dom Pedro e a imperatriz Teresa Cristina ficaram hospedados em sua visita a Florianópolis. A visita de Dom Pedro II aconteceu em 21 de outubro de 1845, sob os olhares curiosos de uma multidão, tanto para ver o imperador quanto a primeira calçada da história. A praça tem algumas mesas aqui com tabuleiro de damas, bancos e é bem sombreada com essas árvores aqui no verão. Ah, e aos finais de semana funciona uma feirinha de antiguidades e artesanato, bem aqui. E esse é o casarão bem preservado que teve a mais ilustre visita do lugar. Uma bela e calma enseada. Vamos ver a praia. A praia aqui de Santo Antônio de Lisboa é bem pequena e como é uma praia urbana, na maioria do tempo ela está imprópria ao banho. Então, é bom você dar uma consultada no site do IMA para verificar a qualidade da água na época da sua visita. As casas tem essa elevação aqui por conta da maré, né? Aqui, vamos subindo a pedra. Olha o canarinho ali, olha. A enseada de Santo Antônio de Lisboa. A areia aqui é bem grossa. Os grãos são bem mais grossos aqui, né? É uma enseada calma. Lá, no centro, temos o cultivo de ostras que são servidas nos restaurantes aqui da região. Resolvi viver cedinho aqui para pegar a praia vazia e também mostrar toda essa calma e paz que transmite esse lugar especial. É, aqui foi um dos primeiros lugares a serem colonizados em Santa Catarina. Ela surgiu aqui com a implantação da igreja e posteriormente foi se desenvolvendo nessa parte de chegada de imigrantes, cargas, mercadorias aqui em Santa Catarina. E por aqui chegavam os barcos vindos aí de fora, né? Tanto do resto do Brasil, quanto da Europa, da América do Sul. Porque justamente eles tinham que passar pelas fortalezas ali de São José da Ponta Grossa, Ayatomirim e de Ratones para poder acessar essa parte. Uma coisa que entristece é justamente essa parte, né? Apesar de aparentemente ser águas pluviais, mas tem um cheiro forte. Então é contaminada com esgoto. Cheiro bem forte de esgoto. Muitas ligações clandestinas, né? E vão direto aqui para a praia. Um pecado, né? A beira da praia nós temos vários restaurantes. A especialidade principal são as ostras. Então aqui, os finais de semana e a noite também, né? É bem movimentado. É chamada Vila Gastronômica. E ela vai até o samba aqui. O lugar se desenvolveu tipicamente como uma vila de pescadores. E até hoje, a pesca é muito forte aqui nesse lugar. Tchau. 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 É uma manhã bem tranquila de verão. E Florianópolis, a Ilha da Magia, repleta de lugares magníficos e praias incríveis como essa. E bem pertinho da região central, ali nós temos a ponta do Cacupé. Dá pra ver até a ponte Pedro Ivo Campos, ali ao fundo, e é lógico, né, a Ercílio Luz. Aqui eles são cultivos de ostra. E as gaiolas, né, usadas aqui pra cultivar as ostras, recolhimento também. E as gaiolas, né, usadas aqui pra lá. Aqui os pescadores também comercializam ostras e peixes. Pouco mais acima nós temos a famosa igreja aqui de Santo Antônio de Lisboa. Banheiros químicos. E a igreja de Nossa Senhora das Necessidades. Um marco aqui da colonização em Santa Catarina. Um painel do governo de Santa Catarina. E os casarões de Açores em homenagem às mulheres que para cá vieram. E mantiveram a identidade cultural por meio das famosas rendas de Bilro. Essa estrada é o caminho dos Açores. E os casarões de cores fortes dão charme ao lugar. Detalhe da beira do telhado. Uma sofisticação na época. Nesse casarão funciona um centro cultural de artesanato. Por um momento parece que estamos de volta ao período colonial. Um espaço bem diferente e interessante para um café. Várias opções gastronômicas. Um pequeno mercado. Aqui essa tranquilidade se transforma em festa durante o carnaval. que tem a fama de ser o mais animado de Floripa. Quem sabe faça umas imagens aqui no próximo. A arte está em todo lugar. Estando por Florianópolis, não deixe de conhecer e se encantar por esse lugar especial. Espero que tenha gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Confira os outros vídeos em nossa playlist. Agradeço a sua audiência. É isso aí. Um grande abraço e até breve.